Salve a todos os seguidores do Namastê e Despertar, Mestre Alay é aqui com vocês, abençoando o seu pedido. Neste momento, invoco todos os teus mentores e guias, chamo pelos teus santos e padroeiros e todos os teus amigos espirituais. Que a Confederação da Luz seja testemunha e que os Guardiões nos ajudem. Vamos começar. Deus, Pai e Mãe, Criador de tudo e de todos, em primeiro lugar, eu agradeço por estar vivo, agradeço por respirar, pensar e evoluir. Divina Misericórdia, peço perdão pelos meus erros e que eu possa agora aprender a ser uma pessoa melhor. Gostaria apenas de pedir neste momento. Faça o seu pedido. Que o teu desejo seja abençoado pelo Conselho Cármico. Santo, Santo, é o Executor de Deus do Universo. Kodosh, 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 Adonai Tsabayu.